Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Juliana Castro e vamos lá para o nosso conselho de hoje, chegando na reta final dessa jornada gostosa que nós fizemos pelos 78 arcanos do tarô. Vamos ver qual que é o arcano que se apresenta hoje. Três de espadas. O Três de espadas te aconselha, te convida a limpar o coração de todas as suas dores, todas as mágoas, tudo aquilo que te faz mal, as lembranças difíceis, os momentos que foram traumáticos para ti. Limpa seu coração de tudo isso. Essas dores que você vem colecionando no decorrer da sua jornada, elas podem estar impedindo, barrando, bloqueando a sua realização, a sua plenitude, a sua realização na sua profissão, a sua realização na sua vida amorosa, a busca pelo seu sentido da vida. Limpa essas mágoas do coração. Entenda que todas as dores que um dia você passou, trouxe uma lição para você também, mas acima de tudo, trouxe força. Você está aqui. Se você está aqui no momento presente, é porque essas dores te deram força, te fizeram mais forte, te fizeram mais resiliente, mais resistente. Então não olhe só para o que a dor fez naquela situação da sua vida, de ruim, de pesado. Olhe também para o quão forte você se tornou porque você cresceu, baseado nos desafios que a vida te propôs. Você conseguiu ultrapassá-los, você conseguiu vencê-los, você está aqui. Então agora deixa a dor no tempo do passado e se abra para novas realizações no seu presente, no seu agora. O seu amanhã é o seu presente esticado. Hoje, faça uma faxina nas suas dores, manda elas todas embora, para que a alegria, a felicidade possa entrar. Esse é o conselho que eu tenho para te dar hoje. Vou guardar aqui na caixinha e te aguardo amanhã no nosso próximo vídeo. Um grande beijo e até lá!